E aí, rapaziada, beleza? Então, mais uma etapa aqui que a gente cumpriu com o BR-135, só que dessa vez foi diferente, a gente está aqui na Cailândia e acabou de viver uma experiência muito massa. Teve oficina de música com bigona, com a banda daqui da cidade. A gente teve um show incrível do Elton Borges, que faz um som misturado com música clássica, violino, solta os beats. Um público muito quente, um público que gostou bastante, que interagiu bastante. Mostrar o poder da música, de a gente poder misturar os nossos estilos, levar para vários lugares, entendeu? E quem botou a galera para dançar foi Bigorna com seu Afro Bigorna Beat. Um show instrumental com muita dança, muita música, muito divertido. Quem perdeu foi quem não veio, porque a galera que estava aqui botou para cima. A galera do fundão veio para frente, a galera da frente interagindo também. Eu estou aqui, estou em êxtase, sabe? A gente se sente privilegiado de receber esse festival e as portas da nossa cidade estão abertas para sempre que esse festival quiser vir para cá. Foi lindo a gente estar de alma lavada com tanta música boa do Festival BR. Com prazer estar aqui e a gente se encontra mais na frente no BR, em São Luís. Grande beijo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma